Olá, tudo bem? Pode comemorar palmeirenses, Diego Souza e do Verdão. O jogador não viajou com o time do esporte para enfrentar o Coritiba nesse domingo. Tudo indica que está tudo certo com Palmeiras. Diego Souza faltou em alguns treinos nessa semana e a diretoria do esporte ficou incomodada com isso e já indica fazer uma negociação com o jogador. No portal esportivo Globo Esporte.com diz que Neia não aparece no último treino antes de viagem para Curitiba e não responde sobre proposta de renovação. Dessa forma, o esporte abre a possibilidade de negociar o jogador. Até então, a postura do Leão era que só conversaria sobre valores com a Palmeiras se o jogador desse uma demonstração clara do que queria sair. A leitura é essa mesmo. Nós queremos Diego aqui, mas ele motivado, querendo estar aqui, disse Gustavo Dubiox, vice-presidente de futebol do esporte. No Palmeiras, além de disputar o brasileiro, ele poderia ser inscrito para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil. O jogo na arena está marcado para 9 de agosto. Se você é palmeirense não pode deixar de se inscrever no canal e deixar aquele like todo social de terno e gravata. Até mais viciados em futebol.